Vou fazer uma brevíssima apresentação, é uma apresentação que não tem só mais um plano do que eu vou mostrar e depois eu gostaria de escutar vocês. De uma maneira geral, o que precisa ficar claro nessa reunião é que essa Proreitoria está muito preocupada em desenvolver essa área na Universidade de São Paulo. Bom, talvez nós tivéssemos até ter começado um pouco antes, mas como eu disse, essa gestão começou a perceber a importância dessas coisas por várias razões, como vocês sabem, o mundo inteiro está tomando decisões em relação a isso. Então, a coisa mais importante aqui é a gente estar articulado, vocês saberem que a Proreitoria está preocupada com a área e que gostaria, portanto, de ter ações articuladas. Eu vou rapidamente falar, eu estou chamando de inteligência artificial, eu não sou da área, vocês sabem que quando a gente fala de inteligência artificial, as pessoas, especialmente o pessoal do Imbro, o pessoal da matemática, falando, isso é só uma parte e tal. Então, eu chamo de inteligência artificial no sentido amplo da palavra. Me sumiu aqui. Na minha tela aqui sumiu, aconteceu alguma coisa. Se não, eu vou ter que puxar o meu aqui. Agora. Vou, é, então agora. Obrigado. Então, como eu coloquei aqui, e há sentido, no sentido amplo, então a gente sabe que é um tema que está franco e acelerado em desenvolvimento no mundo todo. Exemplos nós sabemos de vários, desde o exemplo do MIT, que acaba de criar um college com verbas vultosas. A gente sabe de exemplos que os Emirados Árabes criaram ministérios. Não há a menor dúvida que essa é uma área que está prestes a ter um desenvolvimento muito acentuado. E a Universidade de São Paulo tem vocês como sendo as pessoas que podem, obviamente, ajudar esse desenvolvimento aqui na USP no Brasil. Então, a USP tem diversos grupos reconhecidos trabalhando na área, e eu pude perceber que, de fato, há excelência em vários grupos e em várias áreas. Isso realmente é uma coisa transdisciplinar. O edital que nós lançamos, e eu falo daqui a pouco, você vê a dispersão de áreas e unidades sobre o qual projetos foram submetidos, mostra que, de fato, nós temos uma excelência e grupos trabalhando em diversos tópicos, em diversas áreas. Então, o que nós gostaríamos nesse evento, é isso mais ou menos que eu falei, é buscar uma certa sinergia entre os grupos e definir estratégias e planejamentos para o futuro. Em outras palavras, é claro que você, como pesquisador, tendo o seu gabarito, você sempre vai submeter projetos no área de inteligência artificial, mas nós gostaríamos de ter uma coisa mais forte, que fosse, talvez, uma percepção da USP, ou seja, projetos integrados. Então, é isso que eu estou mencionando aqui, a ação institucional da USP para atuar de forma transdisciplinar. Então, em outras palavras, buscar ações que sejam possíveis em um conserto institucional. E, por outro lado, como vocês são da área, vocês precisam também retroalimentar a pró-reitoria para a gente ter percepção. Quer dizer, essa ideia do edital que nós lançamos, já foi consequência também de pessoas que nos alertaram sobre o tema, e nós começamos a pensar e lançamos o edital. Então, esse passo inicial foi prospectar exatamente os diferentes grupos da USP. Então, o edital, todos nós sabemos que ele é modesto, ele é um edital modesto, ele foi um edital de um milhão de reais, mas ele tinha dois propósitos. Primeiro, era a gente começar a incentivar a área, mas um propósito também importante era você prospectar onde é que estavam os diferentes grupos, quem eram as pessoas que trabalhavam nessas áreas, quais eram as unidades, etc. E isso nós temos, de fato, hoje, essa percepção. É claro que se uma pessoa não submeter um projeto, então ele não vai estar na minha lista, mas eu sei de várias pessoas que não submeteram, mas que estão na área. Fato concreto é que nós temos agora, sim, um levantamento e uma percepção de pessoas que trabalham na área. E é isso que foi essas pessoas e mais algumas outras que eu mandei o e-mail convidando para a gente discutir. Então, eu acho que é um momento importante para a gente discutir coisas relacionadas com a área. Só para dar um exemplo, que é essa questão que eu falei da prospecção, quer dizer, nós estamos prospectando a área quando submetemos o edital para projetos. Então, a minha expectativa inicial com os relatos que eu recebia, não, esse é um tema importante. Então, eu estimava receber, talvez, 30, 35, quem sabe 40 projetos. Mas, na verdade, você vê que nós recebíamos mais de uma centena de projetos. Nós recebíamos 109 projetos, envolvendo 106 docentes como liderança do projeto. É claro que a equipe pode ter outras pessoas, mas eu estou colocando as pessoas que submeteram os docentes. Portanto, nós temos aí da ordem 106 grupos, talvez, ou 106 pesquisadores que trabalham na área. Isso realmente chama a atenção. E, como você percebe também, isso envolve 33 unidades, unidades aqui incluindo também os institutos especializados e os museus. Então, você vê que é uma abrangência realmente muito grande. Então, as unidades estão colocadas aí. Esse azul significa os projetos maiores, que a gente chamou de grandes projetos, e em vermelho são os projetos que nós chamamos de universal. Então, estão colocados aí os 109 projetos, nas suas diferentes unidades, como você vê, 33 unidades estão cobertas. Foram 65 projetos na categoria universal, que é o menor, e 44 projetos na categoria maior, que é grandes projetos. A disponibilidade que nós lançamos no edital foi de um milhão. Então, você já percebe o tamanho da encrenca, que é isso aqui, porque nós temos uma demanda de 4,5. É aquele caso clássico de que, para cada projeto que você seleciona, você tem 3,5 que vão ficar insatisfeitos. Mas, de novo, percebam que talvez nesse estágio, uma vez que a gente quer desenvolver, de fato, a área, nesse estágio, o mais importante é a gente começar a trabalhar de forma conjunta. Então, nós fizemos essa avaliação da seguinte forma. Como nós temos, você vê aí, mais de 100 professores da universidade, portanto, são pessoas que trabalham na área, seria muito difícil a gente fazer uma avaliação interna. Quer dizer, usar a assessoria da pró-reitoria, isso aí é um número além da nossa capacidade. Por outro lado, utilizar pessoas aqui da universidade, ficaria um pouco curioso, uma vez que nós temos uma inspeção de quantidade enorme de pessoas que trabalham no tema. Então, nós tivemos que recorrer a pareceres ad hoc. Então, nós usamos pesquisadores de todo o país e, obviamente, todos os ad hocs que nós utilizamos são de fora da USP. Uma vez obtido esses pareceres ad hoc, então, nós fizemos uma comissão avaliadora, agora sim, composta com cinco membros especialistas, eles analisaram os pareceres e eles indicaram os projetos que deveriam ser recomendados os projetos. Essa avaliação foi baseada nos pareceres ad hoc, que, obviamente, é uma coisa importante e é um processo usual que a gente usa para avaliação de pares. Então, com o orçamento disponível, como eu falei, que era um milhão, então, a nossa expectativa era 22 projetos na vertente universal, que era o menor, isso daria 440 mil, sete no maior, daria 560, isso totalizaria um milhão. Mas isso, obviamente, é a primeira aproximação, porque isso tem que ver a qualificação dos projetos e tal. Mas só para dar a vocês uma noção do que o projeto cabe. Então, o projeto cabe 22 projetos na vertente universal e sete projetos nos grandes projetos. Então, seguindo a recomendação do comitê, foram sugeridos todos os projetos com pareceres favoráveis, sem qualquer restrição. Ou seja, todos aqueles projetos tiveram o parecer ad hoc, sem nenhuma restrição, e também não teve nenhuma restrição adicional, então, todos esses foram encomendados, foram recomendados pela comissão. Isso nos coloca, de novo, numa situação difícil, porque esse valor supera o valor que nós temos no orçamento. Então, os projetos contemplados, a data do edital é para que ele seja anunciado hoje. E, de fato, nós pretendemos anunciar hoje. Mas nós temos também a questão de como é que nós vamos fazer corte. Fazer corte é relativamente fácil, porque você cortar é sempre mais fácil do que você colocar. Mas, obviamente, você precisa ter critérios. E quando você analisa esses projetos, são todos projetos que nos pareceram de muito boa qualidade. Então, nós não gostaríamos de que esses projetos que foram recomendados, eles não fossem contemplados. Seria aquele clássico de que você foi aprovado, mas não atingiu a prioridade. Que é uma coisa que todos nós conhecemos em diferentes agências, e nós estamos tentando que isso não ocorra. Então, ontem eu tive uma conversa com a administração para ver quanto de suplementar nós poderíamos conseguir. Eu fiquei bastante satisfeito, porque não sei se vocês estavam na posse ontem do professor Bucris, do IB, em que o reitor falou explicitamente aqui, que eu tinha falado, e que ele estava... Eu não sei se ele vai contemplar tudo. Então, o fato concreto é que isso é o que nós temos agora. Quer dizer, ou nós faremos isso, teremos um adicional, e, portanto, vamos ser capazes de contemplar todos aqueles que foram recomendados sem restrição, ou se isso não acontecer, eu espero que aconteça. Então, aí nós vamos ter que fazer um adicional, mas, de qualquer maneira, a gente lança o resultado hoje. Obviamente, vocês têm ideia de que isso não é uma coisa fácil para nós, de forma que, mesmo aqueles projetos que foram contemplados como sendo sem restrição, sempre tem bons projetos ou alguma coisa, que tem pessoas que têm certa capacidade na área e que não foram recomendadas, e aí a gente não tem o que fazer. Realmente não tem jeito, porque se o parecer ad hoc, ao contrário, você cria uma dificuldade muito grande. Então, isso, a gente deve anunciar isso hoje à tarde, talvez um pouco mais. Eu estou somente aguardando o resultado, se nós vamos ter um suplemento, ou se nós vamos ter um suplemento, e eu sou otimista de que, sim, nós teremos um suplemento. Agora, de novo, quer dizer, isso aqui é um primeiro passo na direção da gente começar a se articular, conhecer as pessoas, quem trabalha. Tem pessoas que trabalham na área, submeteram o projeto em coisas correlatas, mas, mesmo assim, você tem também uma noção de em que as pessoas trabalham na área de inteligência artificial, você dando uma olhada para os projetos que foram submetidos. Então, essa prospecção é que nos levou exatamente a fazer essa reunião, porque, como eu disse, a gente quer, de fato, nós não podemos ficar de fora nessa questão de inteligência artificial. Então, nessa direção, tem algumas ações que estão em preparação ou em curso, algumas já decididas, e isso que eu queria, então, é compartilhar com vocês. Então, a primeira ação é, assim, só para, não tem ordem de prioridade, é simplesmente uma lista para eu não esquecer. Então, em parceria com o IEA, acho que o professor Ariplons, que está aqui, e a PRP, nós estamos promovendo um workshop estratégico, não está claro ainda se será, normalmente o workshop estratégico é um dia ou uma manhã ou uma tarde, é possível que isso seja um pouco mais longo, talvez um dia ou dois dias, de tal maneira que a gente possa discutir, também internamente, trazendo, talvez, pessoas também de fora da USP. Então, esse workshop estratégico, onde diferentes aspectos, amplos aspectos de inteligência artificial serão discutidos. De novo, entenda-se inteligência artificial no sentido amplo, big data, machine learning, etc., etc. Uma outra coisa que eu gostaria também, eu quero ouvir vocês também, eu quero ouvir sugestões, porque daqui a pouco eu... Então, a Unesco celebra esse ano 70 anos, então, nós estamos 70 anos da Unesco. E houve um contato com a Unesco para que ela fizesse um evento aqui na Universidade de São Paulo. Então, está em curso a preparação de um evento aqui na USP, que será, então, 70 anos da Unesco e dedicado à inteligência artificial. A data está fechada, nós, como a gente faz isso junto com a Unesco, obviamente, a gente não tem autonomia total, então, a gente tem que discutir as coisas, mas o fato é, então, que está definida a data de 1 e 2 de julho. Então, como eu disse, esse é um tema, então, dedicado à inteligência artificial. Um outro aspecto é que todos nós sabemos, foi um furor da imprensa, quando colocou que o MIT criou um college com um orçamento que eu prefiro nem falar para não comparar com o meu. Então, dedicado à inteligência artificial. Então, coincidentemente, nós estamos indo, eu e o professor Saraiva, que é assessor da pró-reitoria, nós estamos indo para o MIT por algumas outras questões associadas a isso, mas também no dia 4 e 5 nós estaremos lá discutindo o tema de inteligência artificial, não é o meu. discutindo exatamente o tema de inteligência artificial. Uma outra coisa, que essa também é importante, que é, a FAPESP lançou esse edital, dentro do programa que ele chama de Centro de Pesquisa e Engenharia, que não é efetivamente um centro, também não é limitado à engenharia, é um modelo de financiamento, em que ele, com parceria com a IBM, então a FAPESP lançou esse edital para inteligência artificial. Então, nós começamos a fazer algumas ações para que nós tivéssemos um projeto, de novo também, transdisciplinar na USP, para ser submetido à FAPESP. E isso nós estamos trabalhando. Isso eu queria falar um pouquinho mais, que é assim, quando nós soubemos que o edital ia ser lançado, portanto, um pouco antes do edital, eu comecei a conversar com algumas pessoas, que eu sei que são liderança na área, e nesse sentido eu queria citar o nome do Fábio Cosman, como que nós poderíamos fazer. Quando o edital efetivamente saiu, nós tivemos, então, clara como são as regras, quais são sub-áreas, etc., que são colocadas. A partir daí nós montamos um grupo de trabalho. Você não pode trabalhar, evidentemente, com 100 pessoas, então nós montamos um grupo de trabalho. Então nós começamos a trabalhar nisso, esse grupo foi aumentando, de acordo com a dinâmica e de acordo com o que nós tínhamos que contemplar com a FAPESP, de forma que nós estamos em um estágio relativamente avançado. O que nós precisamos nesse momento agora é alcançar, ou seja, lançar os braços. Nós já temos bastante gente envolvida e nós gostaríamos agora de lançar os braços para justamente alcançar vocês, dentro da temática que está colocada no edital, como que vocês poderiam participar. E daqui mais um pouquinho, eu vou pedir para o Fábio Cosman falar um pouco sobre o andamento disso que está colocado. É só chamar a atenção, então, que esse edital tem atuação limitada. Então, ele enfatiza áreas específicas. Então, tem um momento no edital que você vê que ele coloca, só a título de exemplo, ele coloca, por exemplo, aplicações em óleo e gás, coloca aplicações em agro. Então, esses sistemas limitam um pouco. Mas a ideia é que isso aí pode servir, como está dito aí, para o início de ações coordenadas. Então, nós queremos fazer ações coordenadas. Então, a própria dinâmica de começar a trabalhar nesse projeto, então, mostrou uma articulação, começa a crescer uma articulação na área que a gente está conseguindo já atingir um número bom de pessoas e, possivelmente, nós vamos aumentar um pouco. E eu gostaria também de comentar com vocês que, embora a pró-reitoria tenha feito essa articulação, porque a gente acha, de novo, que é um tema caro, a pró-reitoria é importante para a USP, é uma área que nós precisamos desenvolver, obviamente, esse não é um projeto da pró-reitoria. Então, esse é um projeto da USP como um todo, um grupo trabalhando, e a nossa ideia, se nós viermos a ser contemplados, é que isso ficaria, portanto, sediado no Inova USP, possivelmente no Iris, não é o meu de novo. E isso nós conversamos muito com o Catalano, que está aqui também, vocês podem conversar com ele. Finalmente, acho que é o meu último comentário, é que, uma vez que nós temos essas coisas andando, independente do resultado da FAPES, que eu espero, torço, rezo que seja aprovado, o fato é que a gente tem uma articulação que começa e é abrangente. Então, nós poderíamos também começar a pensar, num prazo um pouco mais distante, obviamente, na possibilidade de a gente ter um centro de inteligência artificial, e é isso que eu coloco aqui como sendo, se isso seria o próximo passo a ser seguido. Então, eu queria fazer esse comunicado, de certa maneira, comunicar a vocês, mas também, por outro lado, aproximar a pró-reitoria das pessoas que trabalham na área, escutar, portanto, vocês também. E eu, em breve, passarei a palavra para vocês. Eu gostaria somente que o Fábio Cosme fizesse uma breve apresentação de como as coisas estão encaminhando nesse edital da IBM FAPES, Centro de Pesquisa e Engenharia dedicado à inteligência artificial. O Fábio Cosme é um professor da Escola Politécnica, ele trabalha na área de inteligência artificial há muitos anos, é membro do corpo editorial de várias revistas dedicadas à inteligência artificial, e, recentemente, ele aprovou um centro de dados, na Politécnica, com apoio do Banco Itaú. uma pessoa muito qualificada, e que eu agradeço enormemente, ele está dando esse apoio, então, ao nosso projeto. Por favor, você quer o apontador? Tem um apontador laser também, viu, se você quiser. Bom, bom dia a todos. Obrigado pelo convite aí do professor Canuto, certo? É uma honra estar aqui, tentando representar uma comunidade que é bastante grande, bastante consolidada. Eu acho que a USP é, de fato, a liderança na área de inteligência artificial há uns 50 anos, certo? E eu espero que isso se confirme no nosso projeto aí, e espero que a gente tenha sucesso. Bom, como o professor Canuto falou, esse é um edital da FAPESP, é um edital para Centro de Pesquisa e Engenharia. A IBM está falando disso há muito tempo, ele já procurou a universidade já em setembro de 2018, conversou com várias pessoas, explicou que havia o interesse, né? Eles lançaram um edital em fevereiro, dia 12, com um prazo relativamente exíguo. Então, as coisas têm que estar prontas no dia 15 de abril, mas os recursos são substanciais, né? São basicamente 500 mil dólares de cada lado por 10 anos. E o edital fala algum... O edital é longo, né? Tem mais de 20 páginas aí, mas tem alguns pontos importantes. Um deles, eu acho que é esse parágrafo, inclusive o negrito que está aí é o negrito do próprio documento. Então, a ideia é criar um centro de pesquisa de nível internacional, certo? Fazer avanços científicos na área de inteligência artificial, mas tem um aspecto aplicado também, né? Então, tem um aspecto de aplicação em algumas áreas. E são algumas áreas que a IBM fez questão de indicar, e a gente sabe que a IBM tem interesse específico em algumas delas, não só por termos conhecimento do pessoal da IBM, que é um pessoal bastante qualificado na área, mas pelo que eles apresentaram em um workshop, que foi feito na FAPESP no dia 12 de março, onde eles apresentaram informações sobre o projeto. Então, vocês notam ali que tem recursos naturais, óleo e gás, agronegócio e tal. Bom, além disso, no edital tem uma explicação dos tópicos que eles pretendem cobrir, que eles pretendem que sejam cobertos na pesquisa desse centro. Na verdade, eu acho que eles foram bastante felizes, acho que, de fato, eles têm uma equipe muito competente na área, eles têm pesquisadores e tal, e eles mapearam muito bem o que está acontecendo em IA. Eu acho que todos aqui conhecem a área, então eu não vou me estender nisso, mas eles colocaram ali dois itens, que é o que está acontecendo na pesquisa mais básica, representação de conhecimento, aprendizado de máquina. Eles colocaram um item que é muito importante para eles, que é o processamento de linguagem natural em português. visto que o Brasil é o país que tem que ser liderança nessa área internacionalmente. É uma área em que existem poucos recursos, existem poucos corpos, existem poucos parsers, existem poucos analisadores semânticos. O melhor parser de português foi feito por uma pessoa da Dinamarca, e aí vai. Então, eu acho que há uma falta substancial de recursos científicos e tecnológicos em português. Depois, eles falaram de aplicações industriais, mas eu queria aí explicar uma coisa, porque quando nós começamos as discussões do projeto, nós pensamos que, puxa, então a indústria está envolvida, indústria 4.0 e tal. Mas em conversas mais detalhadas com a IBM, inclusive no workshop ficou claro isso, indústria para a IBM não é bem indústria de fazer parafuso, não é nada disso. Indústria é tudo o que eles vendem. Então, tem a indústria do óleo e gás, a indústria do agronegócio, a indústria da saúde, a indústria... Então, indústria é uma palavra meio vaga, na verdade, é claro, o que ficou claro é que eles são interessados em alguns setores. E eu vou falar disso daqui a pouquinho. Depois tem uma coisa que está muito premente hoje na literatura, a área inteira de IA está muito preocupada com aspectos sociais, econômicos, aspectos sociais e éticos da tecnologia. Eles chamaram isso IA para o bem, que é uma tradução literal de AI for good, que é o termo que tem sido usado internacionalmente. E depois saúde também. Então, colocaram saúde ali no último bullet. Bom, após o edital, no dia 12 de março foi feito um workshop. Foi feito, como eu falei, o tempo está um pouco exíguo, porque entre o workshop, onde muita coisa foi esclarecida, muita coisa que nós tínhamos pensado não se confirmou, outras se confirmaram e outras mudaram, entre o workshop e o final tem um mês. Então, a coisa está bastante corrida. Mas o que eu acho interessante enfatizar é que esses foram os tópicos discutidos no edital. Talvez muitos de vocês estiveram lá, então eu não sei se eu deveria entrar muito em detalhe, mas acho que vale a pena mencionar algumas coisas. Por exemplo, se vocês olharem as quatro apresentações que a IBM fez, eles fizeram uma sobre agronegócio, uma sobre óleo e gás, que foi isso que eles falaram, uma sobre, chamaram de finanças, mas não era, era processamento de linguagem. E quando foram perguntados o que era de interesse em finanças, eles deixaram claro que finanças em si não é interessante, talvez porque, não sei, porque eles talvez já tenham clientes, talvez isso venha do exterior, não sei por quê. Finança em si não é o caso. O que eles querem são agentes conversacionais em português. Eles querem processar texto, entender texto, isso é o que eles querem. E saúde. Então, são essas áreas que eles enfatizaram lá. Bom, o centro de engenharia, ele é um centro bastante grande, a USP tem vários. Nós temos, por exemplo, o centro de Gas Innovation, que é o RCGI. É um CP muito grande, acho que é o maior que a FAPESP tem. Nele rodam mais ou menos 150 milhões de reais, que é uma parceria com a Shell. E esse aqui é um modelo similar. Então, você tem um laboratório, um centro, que tem missões variadas. Ele não tem a missão só de fazer pesquisa, embora essa seja a missão principal, mas também a missão de transferir tecnologia, a missão de difundir tecnologia para a sociedade. A pesquisa tem que ser nível mundial e tem que haver uma sinergia. Não é um conjunto de projetos, cada um trabalha no seu laboratório e vamos ver se publicamos mais. É algo que tem que ser coordenado. Bom, ali embaixo está uma coisa mais burocrática, então a instituição tem que ter um compromisso. Acho que o professor Canuto já falou que a gente tem a intenção de instalar esse centro com uma sede no Nova USP, com o pessoal em um lugar interessante, com vários laboratórios. Então, tem uma contrapartida interessante que a USP pode oferecer. Nós partimos, nas nossas discussões, de uma missão bastante ampla, bastante vaga. Então, vamos fazer um centro que tenha o objetivo de desenvolver IA, que tenha características aplicadas, mas que vise o bem da humanidade, certo? Vamos fazer um centro para desenvolver armas químicas ou militares, nada disso. Mas isso é um pouco vago ainda. Eu queria falar um pouco sobre o foco que nós estamos tomando, que é o seguinte. Nós pretendemos fazer um centro que tenha um core, que olhe para a tecnologia básica de IA, nas suas várias facetas, mas que tenha ramos aplicados. E a ideia de ter ramos aplicados é você trazer problemas desafiadores das várias áreas de aplicação e levar soluções inovadoras. Como foi dito muito claramente no workshop da FAPESP, eles não querem low-hanging fruits, certo? Eles não querem, ah, pegam uma base de dados e não sei o que lá e rodam um algoritmo de processamento de redes neurais. Não, isso já existe. E eu acho que uma regra básica é o seguinte, eles não querem pagar para a USP e fazer uma coisa que a IBM vende, certo? Eles não vão fazer isso. Eles querem fazer uma coisa que a IBM não sabe ainda, que ninguém sabe fazer. Então, nós pensamos, começamos analisando a área de IA. A área de IA é uma área complexa, vaga, porque muita gente trabalha na área, tem muitas facetas, é difícil definir o que é e os seus limites. Mas ela tem algumas áreas fundamentais, que são básicas, que é a representação de conhecimento, tomar decisão do sentido amplo, planejamento, solução de problemas, aprendizado de máquina no sentido amplo também, redes neurais, aprendizado estatístico. Tem uma parte importante, que é a conexão de IA com a sociedade, que envolve dois aspectos governamentais e éticos também. E tem uma área que é importante, que é a área de multiagentes, que muitas vezes pode ser encarada como subparte das outras partes. Multiagentes lida com coleções de agentes. Isso é o que seria o core, o super core, vamos dizer assim. E aí você tem uma outra, isso é dentro da cabeça, certo? Aí você tem a interação com o mundo real, que é a perceiving, acting, certo? Então você tem visão computacional, robótica, e processamento de linguagem natural, NLP. Bom, o edital não fala sobre visão computacional e não fala sobre robótica. E nas conversas ficou claro que isso a IBM não tem foco. Então, embora sejam áreas de extrema importância, áreas de grande potencial, a gente resolveu privilegiar linguagem natural acima de tudo. Então, obviamente, nas aplicações, será importante usar o estado da arte em robótica, quando for o caso, em óleo e gás, por exemplo, ou em visão computacional, quando for o caso, em imagens médias. Mas não é o foco do centro, da maneira como a gente está propondo. Por uma razão simples, porque não é o foco do edital. Então nós imaginamos um fio condutor desse projeto, que é baseado na percepção, que eu acho que é uma percepção que tem se consolidado internacionalmente, que o próximo nível de desenvolvimento da inteligência artificial não é aquele em que simplesmente você vai usar mais base de dados, porque isso é uma realidade que tem que ser aprimorada, provavelmente os próximos 10 anos vão ver mais e mais avanço na capacidade computacional de extrair padrões, mas o futuro, o próximo passo é a união dos níveis superiores de raciocínio, raciocínio lógico, com o aprendizado de máquina. Então a capacidade de tomar decisões, de planejar a longo prazo, planejar em um nível mais alto, a capacidade de manter um diálogo, um diálogo que leve em conta intenções, que leve em conta o contexto, leve em conta o que se pretende falar, o que se consiga perceber, o que se pretende ouvir, o que se pretende transmitir. Então nós partimos do pressuposto que o fio condutor vai ser uma visão da inteligência artificial onde as várias áreas finalmente vão ter uma colaboração, porque não é o que tem acontecido na área nos últimos anos. O aprendizado de máquina se tornou muito eficiente, muito poderoso, outras áreas estão mais estanques trabalhando nos seus próprios problemas. Então o nosso trust aí, o nosso proposta, é criar um centro onde as várias áreas finalmente vão convergir para uma inteligência artificial mais capaz de raciocinar em alto nível, mais capaz de tomar decisões realmente inteligentes. Não simplesmente copiando padrões, mas raciocinando. Isso é uma proposta interessante do ponto de vista da USP, porque para fazer isso, você precisa ter uma instituição que tenha uma cobertura de todas as áreas. E a USP é essa instituição no Brasil. Então, se nós formos bem-sucedidos, eu acho que vai ser porque a USP realmente tem em todos os seus campos, profissionais, pesquisadores, em todas essas áreas de excelência internacional. Então essa aqui foi a nossa ideia. E nós imaginamos uma metáfora de árvore, que aliás não foi nós que imaginamos, mas foi usada pelo professor Luiz Nunes no workshop. Então a ideia é você ter um tronco, o tronco é onde estão os temas mais core da área. Nesse tronco nós estamos incluindo processamento de linguagem natural em português, porque é vital para esse edital, é vital para a IBM. E nos ramos superiores nós temos aplicações. Aí nós poderíamos imaginar muitas possibilidades de aplicação. Tenho certeza que aqui tem muita gente trabalhando em problemas interessantes, seja em problemas jurídicos, financeiros. Mas, por uma questão de foco e de atendimento edital, a gente está focando em três áreas que a USP tem extrema excelência e que são de muito interesse da IBM. Então a USP tem o maior centro de engenharia que é relacionado a gás e tem um laboratório gigantesco de petróleo, que é o TPN. A USP tem a ASAUC, que é a quinta melhor escola de agronomia do mundo, e tem competência em automação agrícola tanto em São Carlos quanto aqui no campus do Butantã. E a USP tem excelência em saúde, já nem preciso falar, tem faculdade de medicina, Ribeirão Preto, tem saúde pública, tem uma série de instituições aqui na USP que tem excelência internacional. Então a gente procurou montar um projeto dessa forma, o projeto está sendo escrito por uma equipe bastante grande, tem umas 25 pessoas envolvidas nessa escrita, e como disse o professor Canuto, eu rezo, torço, torço, certo, que isso tenha sucesso. Muito obrigado. É, senhor, talvez tenha perguntas. Só reiterando o que foi colocado, quer dizer, é óbvio que nós todos torcemos que o processo é aprovado, mas é importante perceber que uma coisa muito importante é o fato de que nós nos estamos articulando e, portanto, ações futuras também poderão ser consideradas. Eu gostaria, não sei se o Catalano, alguém quer fazer uso da palavra, acho que... Não? Ok. Então eu queria passar a palavra, se vocês quiserem fazer alguns comentários, sugestões, gostaríamos de ouvir vocês, por favor. Eu vi que no edital está contemplada a área de meio ambiente, porém eu não estou vendo nas aplicações privilegiadas pelo grupo a área de meio ambiente. Eu gostaria de saber se vocês estão pensando ou não incluí-la no projeto a ser submetido. Bom, de fato, no edital está assim. A gente conversou, inclusive, com a IBM, e eles estão interessados em meio ambiente no sentido em que isso interage com a agricultura. Então, numa visão mais ampla do agronegócio, onde o agronegócio até imagina a gestão alimentar no futuro, toda essa questão. Então, assim, nesse momento, a equipe que está lidando com isso, tem o pessoal da Exalc, tem o pessoal aqui de São Paulo e de São Carlos. Eu entendo, talvez algum queira complementar, que eles estão levando em conta essas questões ambientais nesse contexto, mas não ainda se aprofundando, porque o projeto é muito curto, é muito sucinto. Você só vai dizer, você tem 20 páginas para explicar. Então, você não entra realmente em todos os detalhes. A ideia, nesse momento, é montar uma equipe que vai, se for contemplada, vai conectar pesquisadores em outras áreas, como, por exemplo, o meio ambiente de forma mais detalhada. Mas é assim, não dá para abraçar tudo, porque, senão, o projeto fica uma coxa de retalhos, mas está contemplada no contexto de agronegócio. Bom dia, meu nome é Nidio, sou da Faculdade de Odontologia aqui da Universidade. Professor, o senhor pensou em deixar os comentários dos revisores à disposição, para a gente poder ver os caminhos que nós podemos tomar? Lígia, certamente. Agora, veja só, nós não, porque como são cento e tanto, o que nós vamos fazer assim, quem quiser ver, a gente encaminha. Mas, certamente, eu acho que é importante, faz parte do processo e é importante. Sim, sim. Professor? Os resultados, o resultado do edital, o resultado dos contemplados, a gente coloca na página hoje e, acho que final da tarde, alguma coisa assim. Aqui sou eu, Ana Reale, da Escola Politécnica. E, na verdade, eu queria saber, como a gente trabalha há muito tempo na área de inteligência artificial, assim como foi uma surpresa agradável para a Proreitoria de Pesquisa, o número de submissões, também foi para nós, o pessoal do ICMC, do IME e da IACH, a gente conhecia, mas o pessoal que submeteu em áreas mais aplicadas, a gente não conhecia. Então, teria uma possibilidade, adiante, de, eventualmente, a Proreitoria contar um pouco como está essa distribuição e os focos de interesse nas áreas, ou isso é muito complicado para a gente, inclusive, ter com quem interagir de outras áreas depois? Não, de maneira nenhuma. Tudo aberto. Eu só estou aqui pensando como é que nós faríamos isso. Agora eu não consigo. Mas vamos pensar nisso, certamente. Aliás, é a ideia disso, a gente se conhecer, exatamente. Exatamente. É, sim. Vou pensar como que nós poderíamos fazer. Uma chance é fazer na comissão de pesquisa, mas isso, a comissão de pesquisa, ela é uma fração das pessoas. Talvez seja melhor a gente fazer em outra ocasião, talvez. Esse evento de workshop estratégico, eu gostaria que tivesse uma participação muito boa das pessoas que trabalham na área. É evidente que as pessoas, os palestrantes, etc., isso é um número limitado, mais uma vez. Mas seria importante também para a gente manter essa articulação e talvez, numa ocasião dessas, eu mostre o resultado. Prometo não demorar muito, porque eu acho que o assunto está premente e é importante mostrar. Concordo. Obrigado. Silvio, para quando você está pensando nesse workshop? Esse workshop foi... O Alir está aqui ainda. Eu tenho a impressão que é maio. Começo de maio. Eu acho que é começo de maio. Isso. É razoável o começo de maio. Tem que se organizar, não é? Tem que se organizar. Mas acho que a ideia originária é começo de maio. E possivelmente, normalmente o workshop é feito no IEA, mas se nós mantivermos essa articulação aqui, possivelmente nós vamos ter que arrumar um lugar um pouco mais amplo. Posso perguntar? Bom, bom dia, Gregório do IFISC. Parabéns, primeiramente, pela iniciativa. Acho que foi joia. Eu estou entrando na área, trabalho há pouco tempo e trabalho na parte de hardware. Então, eu desenvolvo, na verdade, dispositivos que têm a capacidade de aprender. E eu li o edital da FAPESP, agora a apresentação do professor foi muito clara, mas, talvez por uma falta de sabedoria minha, eu não consigo ver a ressonância nesses editais contemplando também iniciativas que sejam hardwares. Eu vejo muito software, mas pouco hardware. Eu estou enganado? Ou vocês poderiam, talvez, elaborar um pouco sobre isso? E se há abertura para essa frente também? Posso falar? Bom, imagino que você esteja falando de hardwares que combinam inspiração biológica até, isso, deep learning. Então, isso eu acho que é um assunto muito quente na literatura. Inclusive, a IBM tem produtos nessa área, que acho que seria muito interessante ter. No edital não tem, então, a gente não foi nessa área nesse momento. Mas eu acho que o objetivo geral é ganhar para criar um centro, para, então, agregar pesquisadores que tenham outros projetos. E a IBM, uma das coisas que está escrito lá no edital, não sei se você lembra, é que esse centro vai ser o primeiro centro da rede de Horizon, da IBM. E eles têm nessa rede internacional vários contatos com empresas, com indústrias. Então, a ideia seria que o centro agregaria outros projetos. Então, por exemplo, em hardware, por exemplo, em meio ambiente, por exemplo, ou seja, a ideia é fazer uma semente, porque não dá para, com esses recursos, explorar todo o potencial da área de IA. Mas eu acho que todos aqueles que tiverem interesse, se formos vencedores, por favor, se agreguem. Oi, Diana, do Instituto de Estudos Brasileiros. Então, eu não entendo nada de inteligência artificial. Eu venho das áreas de humanidades. E fizemos lá no IEB, a gente fez um esforço enorme para poder submeter uma proposta a esse edital da Pró-Reitoria. E acho que foi um esforço enorme no sentido de que a gente teve muito pouca capacidade de articulação. O que eu quero dizer? Eu gostei muito dessa prerrogativa da Comissão da Pró-Reitoria de Pesquisa, de se transformar nesse centro articulador. Porque tem muita gente trabalhando, como a gente viu agora pelo número de projetos, mas parece que a gente não consegue encontrar as pessoas, a gente não consegue estabelecer as conexões e a gente não consegue avançar. Então, eu acho que isso é importante e queria reiterar a proposta da colega no sentido de a gente ter outros espaços de encontro até para a gente poder desenvolver coletivamente. Porque eu entendo que a proposta da IBM é uma coisa que, se frutificar, vai dar para tudo que é lado. Mas, assim, a princípio, a gente precisa, ou pelo menos nós da humanidade, eu pelo menos sinto desse jeito, que a gente ainda tem, eu estava olhando lá as submissões, foram pouquíssimos das áreas de humanidade que submeteram, porque a gente ainda tem uma dificuldade de avançar. Mas eu acho que a gente tem muito a oferecer, desde o ponto de vista ético, a discussão das questões éticas, mas outras questões que estão associadas ao desenvolvimento da inteligência artificial e que gostaria de continuar participando, apesar de não entender muito e aprender bastante. Eu acho que você captou exatamente a ideia. Falta, talvez, o próximo passo nosso agora, que é manter essa articulação e, como sugeriu a Ana, dar conhecimento entre nós, quem somos nós. Eu tenho essa informação de todos vocês, mas talvez cada um aí de vocês não saiba sobre os outros. Porque eu acho que estou entendendo que seria a sugestão exatamente da Ana e a sua agora também, para fazer isso. Uma coisa que talvez fosse interessante, isso me vem de improviso aqui agora, é que, obviamente, eu só tenho, eu só tenho, fora os poucos que eu conheço, porque eu sei que trabalham independentemente disso, mas eu só tenho relação, basicamente, das pessoas que submeteram o projeto. Então, se você conhece pessoas que também trabalham, mas que, por alguma razão, não submeteram, então, vocês poderiam encaminhar para a gente, a gente coloca no meio da lista e nas próximas nós faremos convocações também. Eu vou preparar alguma coisa, Diana, para a gente fazer uma avaliação. Essa que eu mostrei aqui é só as unidades, são 33 unidades envolvidas, mas eu não disse os tópicos envolvidos. Ok, ok, ótimo. Eu sou Eunice, sou professora da IACHI, e eu trabalho também, como você, na área de humanidades, mas linkando com a área da saúde também. E aí entrou também essa questão de inteligência artificial por um acaso, mas eu também não entendo nada de inteligência artificial, tanto é que eu pego sempre a ajuda do pessoal de SI, lá da IACHI. Então, eu só queria reiterar também a tua ansiedade, assim, que é a minha também, de articular pessoas que têm interesse, mas não são propriamente da área de inteligência artificial, mas têm interesse, só reiterando. Eunice, nós percebemos isso. Ou seja, tem vários projetos que são do desenvolvimento, e você verifica que são pessoas de fato inseridas, de corpo e alma, e vestidas na área de inteligência artificial, de novo, nesse sentido amplo. E também tem alguns projetos que você vê que a pessoa, na verdade, quer fazer aplicação, utilização daquilo. A gente precisa fazer, talvez, uma amostragem para a próxima avaliação e discussão, é verdade. Agora, só chamar a atenção que é interessante você ter falado isso, porque a IACHI é a segunda unidade que mais submeteu o projeto. Então, mostra que, se lá o foco é mais de aplicação, mostra que há um espaço grande para aplicações e problemas relacionados com o que vocês fazem. Quem mais submeteu foi a Faculdade de Medicina, submeteu 15 projetos, e, em segundo lugar, foi a Escola Politécnica e a IACHI, com 11, os dois empatados. Isso foi uma surpresa para mim, isso foi uma surpresa. Mas, só concluindo, de fato, tem, nós percebemos isso durante a não avaliação, eu digo, eu olhando os projetos, os títulos, as coisas, alguns você percebe, uma visão diagonal, você percebe que estão mais interessados na aplicação de inteligência artificial, enquanto que outros estão mais interessados ou estão mais envolvidos com desenvolvimentos e etc. Mas foi uma boa surpresa receber esses processos da IACHI. Humberto Rocha, IAG, Departamento de Ciências Atmosféricas. Eu, 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 para mim, não ficou claro esse, esse convite feito aqui para todos, a participação nessa proposta para a IBM. Eu entendo que isso tem que ser resumido, se não, e fica inviável. Mas, como que algum de nós, eu, por exemplo, pode se propor a ser um participante ou se pode participar, opinar ou constar na equipe essa proposta? Bom, eu acho o seguinte, nós temos esses focos que estão aí na árvore, certo? Então, se o seu interesse se alinha com eles, entre em contato, né? Eu estou tendo parceria com vários colegas na confecção do projeto. Então, por exemplo, a professora Solange de São Carlos tem participado muito da análise da equipe e tal. E o professor Saraiva, o professor Deu Bem, o professor Molim da Exalc, a professora Patrícia Exalc, tem participado da discussão de agro e nesse sentido amplo de meio ambiente também. Então, se você puder entrar em contato, talvez até o Saraiva está ali atrás mesmo e a gente está à disposição. Existem restrições, está certo? Então, infelizmente, o MIT tem um bilhão, né? De dólares, certo? Para colocar. O nosso não chega, é quase isso, mas não é tanto, né? Então, não dá para contemplar todas as pessoas. A nossa equipe vai ter que ter um certo número de pesquisadores associados, certo? Que não vai poder ser 200. Então, a gente gostaria de receber as pessoas que têm interesse. A gente vai colocar no projeto, como pesquisadores colaboradores, muita gente que tem interesse na área. E talvez se o centro... Então, se o centro for aprovado, a gente vai ter mais espaço depois para gerenciar e conseguir mais projetos. Mas, nesse momento, eu gostaria muito de ouvir do seu interesse. Bom dia, eu sou a Cátia Rúmbio, da Escola de Educação Física. E é curioso todo esse processo, porque o ano passado eu sou psicóloga, sou absolutamente das ciências humanas, tenho um acervo bastante grande de material discursivo. E o ano passado, antes de tudo isso acontecer, existia em nós um desejo muito grande de procurar as pessoas da inteligência artificial para poder trabalhar esse material que nós temos. Nós temos mais de 1.300 entrevistas com um grupo muito específico de pessoas que são atletas olímpicos. E foi nesse processo que nós encontramos a professora Solange, do ICMC, que procurava algum material como o nosso. E mais o professor Marcos Lopes, da Faculdade de Filosofia da FIFELESTE. E nós já estávamos articulando um projeto quando surge, então, a proposta do edital. E eu vejo que uma das questões que se coloca para nós é que é uma ação institucional com projetos transdisciplinares. Então, muito embora apareça lá a saúde, o óleo, quando aparecem os temas, eu vejo que há possibilidade dos nossos projetos se encaixarem em mais do que uma vertente. Então, por exemplo, é óbvio que para nós a representação profunda de raciocínio e conhecimento é um tópico. Mas também a questão do decifrar a linguagem em português. A questão da saúde, porque a gente trabalha com perfil psicológico. Então, eu vejo que, como a gente participa disso, efetivamente escolhendo um lugar, uma vez que a transdisciplinaridade, em tese, presume uma quebra das fronteiras. Mas, querendo ou não, a gente acaba tendo que se colocar em um lugar para poder participar. E eu gostaria muito de estar nessa área. Deixa eu só falar primeiro aqui. Deixa eu só fazer uma... Depois eu passo para o Fábio. O Cátia, é assim, uma coisa é a política da pró-reitoria. Então, nós queremos fazer uma coisa transdisciplinar. E, obviamente, a nossa esperança e o nosso projeto é que isso não se encerre nem nesse edital da PRP, nem no edital da FAPESP. Então, nesse sentido, é que nós, pró-reitoria da Universidade de São Paulo, a gente quer fazer as coisas transdisciplinares, que vai do IAG, Politécnica, IAG, etc. É arte. Agora, o projeto da FAPESP, ele é que é um limitador. Então, são duas... Eu quero separar duas coisas, está certo? Quer dizer, a FAPESP coloca certas condições de contorno e que a gente tem que ser competitivo. Então, isso é colocado claramente, e todo mundo faz grandes projetos, você sabe disso. Não pode ser um apanhado de coisa, tem que ter uma certa unidade. Então, esse é que é o esforço. Mas a questão da transdisciplinaridade, ou seja, abarcar todas as pessoas da universidade que estão interessadas, esse é um compromisso da pró-reitoria, independente da questão dos editais que estão nesse momento da FAPESP. Você quer complementar? Não, eu acho que o professor Canuto explicou a essência da questão. Acho que todo mundo é bem-vindo, mas a gente tem limitações nesse momento. em particular, por exemplo, se vocês têm uma base de texto, quer dizer, a Universidade de São Paulo tem uma excelência em linguagem natural há muitos anos, e tem um grupo muito forte no ICMC, que já, em São Carlos, na verdade, na física também, que já tem décadas de experiência, tem um grupo bastante forte no IME, quem está aqui é o professor Marcelo Finger, que está liderando a coordenação da parte de linguagem natural. Então, por exemplo, se você talvez tiver uma base interessante de texto, até a gente pode conversar, então, talvez seja uma boa base de dados para ser usada no projeto. Infelizmente, a gente não consegue realmente, é o que o professor Canuto falou. Só complementando o complemento, se vocês tiverem sugestões, porque, obviamente, nós vamos caminhar além disso, essa é a ideia de caminhar além disso. Então, sugestões que, por acaso, não possam ser feitas agora, por alguma razão que seja, elas podem certamente ser encaminhadas para a Pró-Reitoria e nós receberemos com muito, muito bom gosto. Acho que o Nestor Cardicha... Acho que eu estou com o microfone aqui. Opa, o Catalani. Bom, eu só queria acrescentar um pouco nessa linha e dar a visão do Inova USP. Na verdade, quando a ideia se solidificou, como uma proposta que iria para o Inova USP, ela dá uma dimensão, que talvez vocês não tenham percebido, de que ela, de fato, ela pertence a toda a universidade, ela não está sediada em nenhuma unidade em particular. Essa é a proposta do Inova USP, central do Inova USP, e talvez isso possa te dar a segurança de que todos vocês são, por default, participantes desse processo, desse projeto, porque ele não é de nenhuma unidade em particular, mas é uma atividade, uma iniciativa do contexto total da universidade. Essa é a primeira que eu gostaria de acrescentar. A segunda coisa é talvez a percepção de que esse day after que o professor Silvio está falando é fundamental a gente já começar a tentar pensar em como se organizar depois, porque uma coisa que eu acho que é o que hoje a IBM está submetendo nesse projeto, o histórico que a gente tem de outros centros de engenharia é de que a proposta inicial, ela é uma proposta que tende a ser alavancada num segundo tempo, e isso aconteceu com a maioria dos centros de engenharia que fizeram parceria com a FAPESP. Então, a perspectiva é claro que num segundo momento essa árvore seja acrescentada de vários outros ramos, por conta até mesmo da dinâmica de um processo, caso a gente seja ganhador. Então, no momento, nós temos que ser muito eficientes nessa proposta, mesmo que o seu ramo particular não esteja pendurado aqui nesse momento, mas veja que o quão importante nesse momento é para a Universidade de São Paulo ser vencedora nessa proposta, mesmo que num momento você não esteja parte, não seja parte desse projeto. E a terceira e última questão que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, o Inova USP, por força das nossas atividades, eu tenho recebido constantemente visita de empresários dos diversos ramos de atividade, certo? E é absolutamente homogêneo em todos eles o discurso de que eles gostariam de participar de atividades em inteligência artificial. Todos eles, todos eles. Então, desde agronegócio, desde petroquímica, desde química, desde... Bom, nós temos um grande parceiro possível num futuro não muito distante, que é a própria competidor da IBM, que é a NTT Data. Enfim, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que no momento, o grande desafio que está na mão do professor Silvio, que eu acho que eu coloco a reitoria central, como é gerar essa semente inicial. Num segundo momento, com certeza, a universidade inteira vai, por default, vai estar incluída nesse processo, está certo? Eu acho que a tua pergunta tem... Eu acho que é importante, porque ela tem mais a ver com como nós vamos nos organizar no day after, certo? Porque certamente nós vamos precisar de workshops específicos de cada uma dessas áreas, porque aí a conversa começa a ficar mais específica. Então, eu acho que o momento é excepcional, a gente ficou extremamente feliz com o mapeamento que a pró-reitoria fez e com essa perspectiva de a gente ter um centro que é de todos, nenhuma unidade em particular, mas é de todas. Está certo? Era isso que eu queria acrescentar. Catalano, obrigado. Eu queria só anunciar a presença do magnífico reitor, professor Barran Gopiã, que eu convidaria para se juntar a nós. Então, tem um inscrito aqui que é o professor Néstor Catech, depois eu passo a palavra para o professor Barran. Primeiro, eu queria dar parabéns, porque eu acho que essa iniciativa é extremamente interessante e até um pouco... o mundo está maduro para isso. E você falou que se sentia mal de falar com respeito ao projeto do MIT. Mas eu imagino que o equivalente do MIT falando para os professores do MIT, ele se sente mal quando ele fala do orçamento da China. Que é a mesma diferença que nós temos em ordem de magnitude. Então, a China percebeu que essa revolução que vem vindo, que vai mudar a política do mundo, a geopolítica do mundo, vai mudar totalmente. E é fundamental que eles dominem isso. E a pergunta é o que o Brasil está fazendo. A França colocou o Cédric Villani, que é a Medalha Fields, que é um deputado do partido Macron, para fazer um projeto declarando quais são as estratégias da França nos próximos anos. Tem vários países que fizeram isso. O que o Brasil está fazendo? Eu acho que isso daqui devia ser, na visão da USP, como líder dentro do país, uma iniciativa para começar uma discussão brasileira de que, ou, nós, é bastante 500 mil? É bastante. Não é nada. Frente ao que nós vamos olhar na competição internacional. Então, o Brasil entra nessa corrida de verdade e 500 mil, eu acho que não é uma coisa que impressione o mundo externo, então o Brasil precisa se unir e fazer isso de maneira coletiva. E acho que é interessante que a gente primeiro se una, organize, e isso sirva de modelo depois, você que trabalhou no governo federal e na Capes, e coisas assim, fazer isso de uma maneira muito mais organizada a nível nacional. Porque, senão, a gente vai se enganar de que cada um vai continuar fazendo sua pesquisa, que é muito divertido, mas para o país não vai, vai nos manter na posição de colônia durante séculos depois. Ernesto, eu concordo com você. Desculpa ser deprimido nesse momento. Não, eu acho que você coloca uma perspectiva interessante que está dentro do que a gente tem pensado. Ou seja, se nós somos bem-sucedidos nessa questão do centro e a gente consegue realmente articular a inteligência artificial, nós nos posicionaremos na posição muito privilegiada para atingir um alcance maior. Então, isso pode ser uma coisa que está no horizonte. Nesse momento, nós estamos preocupados com a USP, mas certamente o sucesso disso aqui pode permitir um alcance maior posteriormente. Isso é contemplado nas discussões que nós fazemos aqui. Gostaria de passar a palavra, então, ao professor magnífico reitor, professor Barran Gopiá. Bom dia. Já é boa tarde, né? Boa tarde a todos. Eu não quero atrapalhar a reunião de vocês, mas eu não podia deixar de estar aqui, porque o que vocês estão fazendo, o que a pró-reitoria de pesquisa está... Tem pessoas reconhecidas que eu não vi há muito tempo. O que a pró-reitoria de pesquisa está fazendo é bem essa ideia de nós concentrarmos esforços. Eu acho que, eu já falei isso várias vezes, uma das grandes vantagens que a USP tem é a sua diversidade. Nós somos, de fato, muito diversos e qualquer área de pesquisa, nós devemos ter pelo menos meia dúzia de grupos de pesquisa trabalhando e, às vezes, não sabendo um do outro. Isso é bom porque cria áreas, cria visões, pontos de vista totalmente diversos. então eu, pegando o caso meu, quando, às vezes, quando eu precisava de algum apoio e se a física de São Paulo não atuava nessa área, certamente eu encontrava retaguarda na física de São Carlos ou, então, na Filô de Ribeirão. Então, isso é fantástico. Essa nossa diversidade é fantástica. No entanto, ela não pode ser o que o Néstor falou, uma série de todo mundo trabalhando feliz, contente no seu laboratório e não tendo a interação necessária. E é isso que eu quero parabenizar a pró-reitoria de se preocupar, de juntar os grupos sem tirar a sua identidade, mas juntar os grupos para buscar a sinergia. Juntar os grupos para preparar seus... projetos mais ambiciosos, porque só com projetos ambiciosos nós conseguimos modificar as coisas. Projetos pequenos e individuais, nós vamos ficar sempre naquele... Àquelas, às vezes, melhoras um pouquinho pontuais e nada mais. Projetos ambiciosos que nos unem. Eu fico muito contente com isso. O Canuto me relatou inclusive a fantástica, quando nós falamos em inteligência artificial, a gente estava imaginando uns 10, 15 grupos da USP trabalhando. Quando chegou o número de 109, foi uma surpresa agradável, porque nós tínhamos 109 grupos trabalhando em inteligência artificial em áreas das mais diversas imagináveis e que precisavam de fato ter uma iniciativa. Ele justificou de fazer essa chamada que ele colocou um milhão de reais para sit money, para começar a trabalhar. Aí ele solicitou e, logicamente, conseguiu com os argumentos muito sólidos, para a gente aumentar de um milhão para um milhão e meio, então pegar um maior número de grupos que possam... possam... É ele, é ele. Vocês têm um pró-reitor, olha, pró-reitor que convence todo mundo e consegui tocar. Agora, de novo, eu peguei, eu cheguei agora, então ouvi de novo a palavra do Nestor, quais são as os pontos, quais são as prioridades do país. Nestor, olha, eu estou aqui, há décadas nessa militância, eu digo que nós não estamos conseguindo definir prioridades. Aqui no Estado de São Paulo, a FAPESP, o Conselho Superior da FAPESP, começou a definir prioridades, foi, isso foi no fim da década de 90, quando a FAPESP resolveu, decidiu que não podia ser só o balcão, atendendo solicitações pontuais, tinha que ser proativo em certas áreas, escolheu algumas áreas, e as áreas que o Conselho Superior definiu, nós avançamos bastante. Agora, nós como USP, temos a obrigação também de propor áreas prioritárias para o país e atuar nessas áreas. Eu acho que é uma tarefa da Pró-Reitoria de Pesquisa, juntamente com o Conselho Universitário, Conselho de Pesquisa e Conselho Universitário, definirem essas áreas. Eu estou notando que vocês já estão começando a definir, inteligência artificial é uma definição, uma prioridade que a Pró-Reitoria e o Conselho de Pesquisa da USP adotou. temos que marchar nesse ponto. Às vezes acontece por casualidade, por coincidência, alguma área consegue um grande destaque, conseguimos juntar algumas instituições do exterior e do país e partir para um grande projeto. mas eu não sei se o Glauco concorda comigo, mas nós no Brasil faz algumas décadas que nós não priorizamos nada. Então, acho que uma contribuição nossa, além dessa busca de sinergia entre os nossos grupos de pesquisa, é definir o que nós achamos importante, o que nós estamos achando vital. Não são pesquisas, não são áreas muito fechadas, tem que ser áreas amplas, óbvio, nós somos uma universidade extremamente compreensiva, mas nós temos que pensar nisto. Então, vamos à obra. Já temos uma área definida, inteligência artificial. Vamos trabalhar nessa área, vamos apresentar um, você está prevendo apoiar 43 grupos, não é isso, professor? Agora 43, exatamente. 43 grupos. Apoiar 43 grupos. Vamos apoiar 43 grupos, como CITMONEY, vamos apresentar propostas para a FAPESP, eventualmente propostas para o exterior, comunidade europeia, que eu acho que está esperando propostas boas, e bastante pesadas, e vamos ver, e vamos continuar nessa linha. Vamos continuar nessa linha. Eu acho que nós temos também essa obrigação de definir também certos parâmetros, certas diretrizes para o nosso país, e dar respostas nisso que nós estamos definindo. Boa sorte, bom trabalho, e sucesso. Porque eu espero que daqui a um ano já tenha, começamos, possamos ter os primeiros frutos sendo obtidos. vamos lá, vamos em frente. Bom, professor Borrão, muito obrigado. Eu acho que nós estamos próximos do encerramento, agradeço muito a sua presença e a boa notícia. Então, só reiterando aquele número que eu tinha dado anteriormente, isso significa que em vez de sete, nós estamos aprovando 12 projetos grandes, em vez de 22, nós estamos aprovando 31 projetos universal, e isso envolve 20 unidades ou institutos, museu no sentido amplo, palavra. De forma que, reiterando, todos aqueles que obtiveram para ser ad hoc, favoráveis, sem restrição, então serão contemplados. Eu penso que 12 e 30, talvez nós pudéssemos encerrar essa etapa e mantemos articulados para as próximas ações, lembrando que nós temos o workshop estratégico, que eu divulgarei com bastante antecedência, e outras ações que também estão em curso. Agradeço ao professor Bahama mais uma vez, agradeço ao Fábio Cosmo aqui pela parceria, agradeço a todos vocês, muito obrigado, boa tarde. Obrigado.